Música A campanha pela redução dos subsídios de vereadores e de seus assessores em Montenegro tem tido apoio de grande parte da população, mas, como em tudo na vida, existem aqueles que são contrários à proposta. O problema, de acordo com Rodrigo Corrêa, representante do movimento popular, é que algumas pessoas não conseguem respeitar a opinião da maioria e acabam cometendo atos considerados antidemocráticos. A gente tem recebido algumas ameaças, tem recebido algumas pressões, mas a gente quer deixar bem claro para essas pessoas que o cidadão de bem, ele quer, ele aprova o projeto e tem outros projetos que nós vamos lançar após isso. Agora, para as políticas, a gente deixa um recado, para os navegantes das águas turvas da política, dizer para eles que, querendo eles ou não, este projeto vai ser concluído, vai ser protocolado, e depois virão outros, porque a política é para o bem-estar do cidadão e não do político. E a adesão tem sido enorme. Quem não quer o projeto hoje é as pessoas que querem se aventurar na política pelo salário, e não por realmente trabalhar pelo bem comum do cidadão. É importante que as pessoas entendam que ser o vereador, a gente não é contra o vereador. Quem vai decidir se vai ficar o vereador ou não lá é o povo na urna. A gente quer qualificação independente de partido, independente da pessoa que estiver lá. E a gente quer também que o político hoje repense a questão de quem serve a quem na realidade. O importante é assim, é o cidadão que serve o político ou o político que serve o cidadão? Essa é a grande reflexão que a gente quer deixar para os políticos, principalmente, e para toda a nossa sociedade.